Estou me adaptando bem, fui bem recebido pelo grupo e já tive uma experiência aqui em Portugal também e isso me ajudou e está facilitando as coisas dentro de campo para mim. Sim, claro. Todo jogador sonha em jogar no futebol europeu. Eu estive aqui na segunda liga, então, pelo Santa Clara, as coisas correram bem, joguei bastante, mas não foi como a gente pretendia. Então, agora estou com mais experiência, consigo voltar para uma equipe de primeira liga e espero poder corresponder às expectativas do clube. Sim, estou pronto, estou preparado. Se o professor optar por mim, para fazer a minha estreia, espero poder ajudar da melhor forma possível. Como é que é o Ronaldo como jogador? Não é tipo o Médio Centro? Ou são suas preferências principais? Jogo como Médio Centro ou Trinco, também já joguei como Trinco, no Porto mesmo jogava mais como Trinco, mas consigo também jogar como Médio Interior, que é a posição que estou sendo utilizado pelo místico nos treinos e a posição que ele optar por mim, se ele optar por mim, a prioridade é ajudar o grupo. A equipe tem muita qualidade, todos os jogadores têm muita qualidade, eu sei que não vai ser fácil, mas estou trabalhando bastante todos os dias, em 100%, para me recuperar e o mais rápido possível poder ajudar a equipe, jogando ou entrando na segunda parte, da forma que o místico achar melhor. Como é que se sentiu os seus colegas? São muitas pessoas que chegaram depois dessa volta em casa, e o que é que há sempre para a equipe de todos? O que é o Pacarana? Então, a gente está tentando entrar num ciclo de vitórias, vamos buscar agora, com o apoio dos nossos adeptos, tentar reverter essa situação que não está muito boa, e até convoco os adeptos do clube para poder ajudar a gente a conseguir uma vitória domingo. Obrigado. Obrigado.